Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pudhu-mudhu-kau-me, tigar-math-rani-se, dharu-te-n-n-a-t-ai, poye-barr-lami. Pá salpime, ammugú, surakumari-e, si-ti-nsac-sa-ras-e-dre-en-math-ub-ela-e. Amém Música 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 Rúca-ra-tá, matú-kalá-tá, patr-valá, enné-há Rúca-ra-tá, matú-kalá-tá, moho-quimbo-dá-ví-gui-e-tí-tá-gann-dá Tandá-se-hín-ná-tá, padá-mal-puné-pí-bí-dó-ná-tá Dímannát-tá, matú-kalá-tá, 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 matú-kalá-tá Amém. É que Jesus revelou o que Jesus O que Jesus revelou, o que Jesus revelou Ele se revelou Ele não se despediu Ele não se despediu Música Se lhe vaghe e tinta, rama sapi ai, se nebale se timbata, te lho vantiai, rama sapi avata Ele é um pouquinho mais No teu corpo está na vida Em mim. Nada de um coração 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 É, na massa, fiai É, na massa, fiai